Ai, to aqui de gravar um vídeo. Vamos ver o roteiro que tem pra hoje. Semana de prova? Quem fez isso? É amigo, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre provas. Então bora pro vídeo. Bom galera, eu sou um cara que não gosta muito de prova. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Bom Paulo, por que você não gosta de prova? Tá, se você é professor, me explica uma coisa. Na hora que chega a minha prova, por que eu não posso virar a prova antes? Só na hora que o professor fala. Seus vetos, hoje tem prova de matemática e não é pra virar a prova enquanto eu deixar. Professor é uma otária, bem achando que eu não vou olhar a prova. Vai, japa de Zorio, eu falei que não era pra virar essa prova. Ai, não, tô indo já, tô indo, tô indo já, professor. Outra coisa que acontece muito em prova de matemática, é que a professora passa uma coisa que você nunca vai usar na sua vida. Ô professora, pra que eu vou usar isso aqui na minha vida? Eu vou pedir o padeiro pra encontrar o X? Menino, você vai usar isso pra muitas coisas. Você pode usar até pra ter essa rua, comprar seu pão e tudo mais que você imaginar. Ô Paulo, me empresta sua caneta. Ah, como assim caneta? Eu sou lerdo retardado. Eu sou lerdo lerdo, é, de burro. Porque eu sou um cara meio inútil, eu consigo esquecer o dia da prova. Quem é inútil esse ponto a escrever o dia da prova? Pô, eu? Aí, pra mim, não tem que ir no dia, eu lembro bem na hora, eu acabei de acordar. Nossa, você tem prova. Como não tem como eu estudar mais, aí eu pego e vou pra desculpas esfarrapadas. Ah, eu tô com... com burrice eterna. Toma de pirônia de plástico, toma essa roupa e vai pra escola. Bom, galera, o vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, já sabe, deixa o like, compartilha com os amigos e logo, logo mais vai ter vídeo. Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.